Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando galera mais um episódio aqui da nossa série de Farm Simulator 19, aqui na nossa fazenda, um sonho de fazendeiro. Peraí, deixa eu tentar voltar aqui galera, então depois eu continuo falando aí, porque aqui é concentração, concentração, tá fazendo barulho ali, aí, vai, devagar, beleza? Voltando aqui, vamos lá, vamos ver se vai carregar aqui, já vai automaticamente, o cara vai ser ruim pra dar resto, você tá doido? Aí ó, foi. Beleza, o que que o cara tá aprontando ali? Ah, você não concluiu não, mal acabado. Pode ir, continua aí. Deixa que eu termino aqui. Aí, calma. Tem essa violência. Engraçado, e o pior é que eu vou dar um pouquinho de algodão pro vizinho, se tiver jeito a gente, né, recuperar isso aí. Eu acho que ele paga uma gorjeta pra gente, se eu não me engano. Mas é isso aí, vamos lá, vamos terminar aqui. Vamos, a gente já fez, pra quem não conferiu o episódio anterior galera, dá um clique na playlist aí que vocês vão tá vendo os episódios anteriores da série. Vocês vão entender o que que tá acontecendo aqui, que eu aluguei essa colheitadeira aqui, pra gente colher esse algodão aqui ó, pra ver se dá algum lucro aqui. Mas, eu acho que não vai dar não, porque, olha o tamanzinho dessa lavoura. Então, infelizmente, eu acho que não vai dar. Deixa eu ver se vai dar pra descarregar esse pouquinho que tem aqui, eu acho que não. Já não vai dar. Não vai dar. Beleza, vamos iniciar a missão aqui, a gente perdeu um pouquinho de algodão ali pro vizinho, ele dá um pouquinho de algodão pro vizinho aqui. Desligar ela aqui pra ela andar mais rápido. A gente vai colocar um funcionário aqui, pra fazer essa missão aqui pra gente. Lembrando que essa lavoura aqui não é minha, é do vizinho. Eu tô fazendo a missão aqui, pra ganhar um dinheirinho aqui. Aí ó, beleza. Depois eu vou catando essas falhas aqui. E, ah tá, você já... Vamos colocar esse carinha aqui agora, galera, pra usar do lado de cá, ó. Tá só o pé de pata aqui, que eu vou plantar algodão aqui de duro. H. E vamos vender esse aqui. Aonde que vende? Vamos marcar aqui. Salvando, beleza. A gente tem algodão. Cadê? É aqui, ó. Algodão, algodão. Algodão, onde a gente tá pagando? É. Red, 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 red. Nesse lugar aqui, ó. Red, red, red. É, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Marcar local. Aí marcou. Aonde que é? Deixa eu ver no mapa aqui. Pertinho, galera, ó. Ou não. Tá, eu tenho que pegar essa estradinha aqui, tá. Não, beleza. Eu acho que eu sei onde é. Vamos lá, vamos vender esse negócio aqui. E lembrando, a gente pagou o quê? Pra alugar a colheitadeira. Vamos mostrar aqui pra vocês aqui. A gente pagou o aluguel dela 24.735. 24.000... Já esqueci. Vamos lá, vamos vender esse aqui. Ah, meu Deus, tô com medo de não dar dinheiro que chega. Que chega não, que pague o que a gente alugou a colheitadeira, né. Só que aí eu vou fazer um outro plantio aqui, pra ver se compensa, né. Pra compensar o dinheiro que a gente gastou no aluguel dessa colheitadeira aí. Eu não pensei direito, né. Santinho. Beleza? Fumaceira. Cê tá doido? Ah, tá. Eu tinha desativado o trânsito. Não, bom. Deixa desativado. Deixa desativado aqui, porque... Eu só atrapalho. A cidade é minha. Opa. A tecla do teclado meu aqui travou, galera. Vocês já sabem, o teclado meu, ele é bom. Ele é muito bom, esse teclado meu. E aí? Mais um gudão pra colher aqui, ó. Que lavoura que é essa aqui, vamos... Dá pra gente pôr o cara aqui fazer missão, hein. Deixa eu ver aqui. Contratos. Tem que ver qual... Lavoura que é essa. Lavoura 11. Ó, lavoura 15 também, ó. Lavoura 15 e lavoura 20. Vamos ver contratos. 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 Lavoura. Opa, sumi. Ah, tá aqui. Nossa, precisava de duas coletadeiras. Hum. Eu vou fazer essa missão, galera. Vou fazer missão pra todo mundo aqui, pra ganhar dinheiro. Eu não, né. Vou... Vou os funcionários aqui, né. Pra fazer missão pra mim. Peraí só um minutinho. Aí, galera. Eu tive que dar um cortezinho aqui. Mais um cortezinho, né. Esse foi o vídeo dos cortezinhos. Cê tá doido. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que finalizar uma missão primeiro, né. Eu acho que eu não consigo fazer... Aceitar outra missão, já fazendo missão. Eu acho que tem esse negócio. Tá. Eu acho que é pra baixo aqui, ó. Que a gente vai fazer a venda, né. E eu acho que eu vim pro lugar errado. Quer ver? Cadê o mapa? Não, tô certo. Eu só tenho que saber onde que eu entro aqui. Eu acho que é aqui mesmo. É, é aqui mesmo que eu entro. Vou entrar na parte de baixo aqui. Tá. Pra cá. É ali, ó. Nossa, que medo de não dar... O trem já enchê-lo lá. O negócio já enchê-lo lá. Só que eu vou vender esse negócio aqui primeiro. Pra ver o que que... Tá. Eu acho que é I. Não. Y. Ai, galera. Que medo de não dar dinheiro que chega. 89 transportado para o campo 4. Ué. Nossa, o cara me roubou o fardo. O cara me roubou o fardo. Galera, o cara me roubou, galera. Aqui. Campo 4. O nosso campo, galera. Que a gente colheu o fardo. Meu Deus do céu, gente. O campo que a gente colheu é o 5, galera. Fui roubado. Fui roubado. Vou descarregar essa colheitadeira aqui. E aí, galera. Que que vocês acham? A não ser... A não ser... A não ser que... Tomara que seja, galera. Tomara que seja o que eu tô pensando. A não ser... Que... Na hora que... Antes de eu terminar... Como... Tem a quantidade de fardo certo pra... Pra levar pro... Pro vizinho. Eu acho. Eu penso assim, né. Tomara que seja assim. Tomara que sobre um fardo. Pra gente vender pra gente. Porque a gente colheu. Nossa, se eu soubesse. Eu não tinha iniciado essa missão agora, não. Eu tinha iniciado depois de vender. E agora? Se o cara me roubar os fardos lá. Nossa, velho. Já colheu bastante aqui, hein. Nossa. Aqui. Já cresceu a erva da linha aqui de novo. Nossa. Vamos levar o caminhão lá pra sede. Então é isso aí, galera. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. Pra estar ajudando o canal a crescer. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizando por aqui. Espero que isso se resolva, né. Que eu fui roubado aqui. E não gostei nada disso. Tomara que seja aquilo que eu falei, né. Que sobre um fardo lá. Que ele entenda que eu já tenho levado um fardo pro cara. Mas... Nossa, velho. Então tá. Vou finalizando por aqui. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Amém.